O século XXI mostra toda a sua pujança com o protagonismo de novos líderes. Pela primeira vez na história, o Brasil elege uma mulher para conduzir a nação. Como esse novo Brasil olha para o futuro? E que futuro será esse? Foi uma festa da democracia. Mais de 135 milhões de eleitores foram às urnas escolher o novo presidente da república. E por decisão da maioria, uma mulher foi eleita. É a primeira desde a fundação da república há 121 anos. Nós tivemos na história brasileira, não na república, mas desde o império, nós tivemos mulheres importantíssimas. Desde a dona Carlota Jaquina, a princesa Leopoldina, a princesa Isabel que foi regente durante muito tempo e ela promoveu a lei Aura, fez uma série de inovações. Mas na república, eleita pelo voto, a Dilma Rousseff foi a primeira mulher que competiu por um mandato e foi eleita. Ela não tinha se candidatado a nada até agora. Então, a primeira candidatura dela foi como presidente da república e ela foi vencedora. E isso é um marco histórico. Eu tenho a impressão que a sensibilidade da presidente Dilma, ela gosta de chamar de presidenta Dilma, ela vai ser acentuada. Porque ela já assumiu o compromisso de valorizar bastante as mulheres no mercado de trabalho, fazer um esforço novo para diminuir as condições desfavoráveis das mulheres. Mas essa é uma tendência internacional. Uma das grandes metas do milênio, a principal meta do milênio é reduzir a pobreza. E para isso é preciso dar mais condições financeiras, econômicas e educativas às mulheres. Dilma Rousseff será a 28ª pessoa eleita para ocupar o cargo de presidente do Brasil. Nem todos foram escolhidos democraticamente. Mas além de colocar uma brasileira na cadeira presidencial, as eleições de 2010 trouxeram outra novidade. Numa atitude inédita, os candidatos com problemas na justiça foram barrados. A decisão foi tomada com base na lei do Ficha Limpa, aprovada no Congresso no mesmo ano do pleito. O assunto parou no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma justiça eleitoral. Não são muitos os países que têm justiça eleitoral. Ou seja, nós entregamos a um poder, a um dos poderes da República, que é o poder judiciário, o encargo de administrar o processo democrático no Brasil. E isso tem sido feito com eficiência, com eficácia. Ora, se nós não confiarmos na justiça para administrar as eleições, nós estamos duvidando da nossa capacidade de nos gerirmos, de gerirmos democraticamente o sistema que nós adotamos, que nós escolhemos, e que é vital para um Estado democrático de direito. Então, o que se espera é que nós possamos progressivamente alcançarmos esse estágio de civilidade, de civismo, de cumprimento voluntário dos deveres de cada um, etc. Dilma Rousseff terá pela frente a tarefa de comandar uma economia com previsão de expansão entre 7% e 8%. Para isso, ela deve contar com a ajuda de grande parte dos governadores, senadores e deputados eleitos. 16 dos 27 governadores eleitos pertencem a partidos da base de apoio do governo. Já a oposição, composta principalmente pelo PSDB e pelo Democratas, vai comandar 10 estados. No Congresso, a presidente eleita também terá maioria. Na Câmara, 387 deputados prometem apoiar o novo governo. A oposição elegeu 108 parlamentares e 18 deputados se declaram independentes. No Senado, 61 dos 81 senadores pertencem à base de apoio governista. O mapa eleitoral brasileiro ficou muito interessante. Teve aquela predominância de azul e vermelho, com alguns outros partidos que apareceram, vinculados a essa coligação. Mas a verdade é que o Brasil está muito dividido. Serra com 43 milhões de votos e Dilma com 56 milhões. Sendo que nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, o Serra teve um desempenho muito grande, com exceção de Minas Gerais. E aí é um caso muito típico. O que acontece é que a presidente, ou a presidenta, como ela quer ser chamada, terá que conquistar para si o apoio de todos esses brasileiros, que provavelmente não concordaram com alguma de suas propostas. Mas agora ela é a presidente de todos nós. Então, querendo ou não, ela comandará a nação. O processo decisório das grandes questões nacionais está na sua mesa, vai passar por várias instâncias, mas ela é que vai tomar as maiores decisões que interessam o futuro do país. Eu acho que agora é o momento que, mesmo aqueles que foram oposição durante a eleição, tendem a dar um voto de confiança, tendem a esperar o melhor. E todos nós queremos o melhor para o Brasil. Tanto no Senado quanto na Câmara, a oposição não tem votos suficientes para criar comissões de inquérito ou mesmo convocar autoridades. Com a oposição ainda à procura de um caminho e com ampla maioria no Congresso, o Palácio do Planalto terá folga para aprovar projetos com necessidade de quórum alto, como as mudanças constitucionais, que precisam do apoio de 308 deputados e mais 48 senadores. Mas essa facilidade é só em tese. A base de apoio é formada de partidos divergentes, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista de formação e de estrutura, com interesses também divergentes. E eu diria até mesmo competitivos em 2014, potencialmente competitivos. Então ela vai ter que saber como conciliar esses diversos interesses e ambições, expectativas, para fazer um bom governo. As disputas já estão acontecendo nesse momento, com o PMDB por intermédio do seu presidente e vice-presidente eleito, Michel Temer, já solicitando vários cargos, vários ministérios, além dos que já tinha recebido no governo atual. Além disso, o PMDB está solicitando também a presidência da Câmara e do Senado. Então essa disputa está acontecendo e eu diria que ela vai durar o governo inteiro. A curto prazo, o Executivo deve enviar ao Congresso projetos considerados polêmicos. A reforma tributária, que altera o modelo de arrecadação de impostos no Brasil, está na ponta da lista. Só que nos últimos 16 anos, todas as propostas sobre essa matéria foram rejeitadas. Por que tanta dificuldade em se fazer uma reforma ampla no Brasil nesse sentido? Porque não há interesse dos políticos. Os políticos foram eleitos com o atual sistema, eles não têm nenhum interesse em mudar o sistema no meio do jogo. Se você foi eleito treinando por uma corrida de obstáculos, e depois dizem que amanhã ou depois que o obstáculo vai mudar de tamanho ou de largura, você vai se sentir inseguro, porque você foi treinado para correr um certo nível de obstáculos. A mesma coisa do político. O político foi treinado pelo sistema atual. Então ele quer disputar pelo sistema atual. Os que estão no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, são os vencedores do atual sistema. Então por que eles vão abrir mão do sistema que eles conhecem para apoiar o sistema desconhecido? Todos esses projetos podem até nem sair do papel, mas graças à República e à estabilidade democrática dos últimos 25 anos, o brasileiro pode escolher que rumo tomar. Tenho a impressão que o Brasil ganhará muito, e malgrado todas as tropeções que tenha tido, feito no passado, e dificuldades porque tenha passado, e por dificuldades porque passe, o Brasil ganha. Nós, brasileiros, ganhamos em insistir na prática democrática. Mesmo quando as soluções não nos agradem, a solução do segundo turno da eleição presidencial de ontem, 31 de outubro, pode não agradar a todo mundo, mas importa para a organização institucional e para a maturidade política do Brasil que a República de amanhã seja uma república em que todos valorizem o seu voto, e que cada eleito respeite quem os elegeu, e as instituições funcionem no princípio, nas regras que a Constituição lhes impõe. As mulheres e os homens, Coração negro se esqueceu, Estava em São Vicente, A cidade e suas luzes, Estava em São Vicente, As mulheres e os homens, Estava em São Vicente, Estava em São Vicente,